Muito boa tarde. É sempre bom estar com vocês. Na verdade, é motivo de felicidade participar dos eventos do CEMEC pela oportunidade de agradecer o carinho, a dedicação de toda essa equipe dos diretores ao nosso querido conselho e encontrar pessoas incríveis, como as nossas conselheiras, as nossas convidadas de hoje para o talk show O que não te desafia, não te transforma. E a você, que está nos prestigiando, nós abraçamos com um abraço especial, agradecendo a sua presença neste encontro. E para abrir oficialmente este talk show, nós convidamos a coordenadora Leila Rovella. Leila, com a palavra. Boa tarde a todas. É um grande prazer estar de volta aqui, batendo um papo com vocês. Eu sempre falo meninas, porque todas nós temos uma menina dentro da gente, né? Tomara que a gente esteja onde a gente sonhou. Então, convidei pessoas incríveis, a Miriam, a Fernanda, que são nossas conselheiras. E vou convidar ao vivo agora a Daniela Sakurai, ver se ela vai aceitar, a ser uma de nossas conselheiras no CEMEC de Sorocaba. A Daniela vai falar da história dela. Eu não a conheço pessoalmente, mas acompanho desde o começo do Covid. Então, meninas, tenha uma prima minha de São Paulo. Obrigada, Nina, por estar aqui, a todas, por confiarem e acreditarem nesse evento que vai ser maravilhoso. Então, até breve, que a gente se encontre logo para dar um grande abraço. Um beijo, um bom talk show para nós. Até mais. Obrigada, Leila, e parabéns por mais este evento. Vamos começar as apresentações. Eu inicio por Dani Sakurai, empresária do universo infantil, comanda a Brinkfest. Segundo Dani, trabalhar com o que a gente gosta é possível. Fazer do que amamos uma profissão também é possível, pois, como diz, nós só temos uma vida para viver e temos que ser felizes. Dani nasceu em São Paulo, é libriana, elétrica, agora uma definição dela. Ardida, mas é muito simpática e extrovertida. É aquela que se vira nos 30 em qualquer situação, vocês vão ver. Mãe do Theo, esposa do Fabrício, o seu maior bem é a sua família e é nela que encontra a inspiração necessária para seguir adiante. Fernanda Peixe, empreendedora da UP Educar, pedagoga, psicanalista, psicanalista, cursando o último semestre de marketing, é diretora do grupo UP Educar, gestora universidade, a Inembi Morumbi e FMU, Polo Sorocaba. Voluntária e cofundadora do projeto Vencer contra a Pedofilia, desde 2007. Diretora assistente de assunto público do Conselho São Paulo Norte da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e coordenadora do projeto Colega Gabinete de Genebra da ONU Direitos Humanos. Miriam Zaccarelli, jornalista, pós-graduada em comunicação e administração de marketing com especialização em governabilidade, gerência política e gestão pública pela FGV, curso Smart Cities da Unicamp e mestranda em transformação digital. Especialista em desenvolvimento de liderança com propósitos, planejamento estratégico, também atua como coach para executivos e expatriados. Possui vasta experiência na área empresarial, dirigiu um grupo multinacional, ingressou na prefeitura de Sorocaba, convidada para o cargo de assessora técnica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi diretora de área e também secretária de planejamento e projetos. Participou ativamente como conselheira do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Siesp. Ministrou aulas em cursos de MBA de gestão de pessoas e de planejamento estratégico municipal. É uma das fundadoras da AME, Associação de Empreendedoras Sorocaba, membro do Conselho Deliberativo da APRH São Paulo e do Conselho Consultivo da Biomanaging Society Sorocaba, membro da Coalizão Digital São Paulo Metropolitana Oeste. Recebeu o título de cidadã sorocabana, prêmios paulista e regional e qualidade de gestão, além de vários prêmios de Mulher em Destaque, Sorocaba e The Even Levy Awards for the Best Overall Country Performance Brasil em Dallas, Estados Unidos. E muito bem, vocês viram que elas não são fracas não. Quando eu disse que elas dão um show naquilo que fazem, seja o trabalho que for, seja o empreendimento que for, pra elas não tem, como se diz, um ditado muito popular, não tem tempo quente. Elas arregaçam as mangas, vão em frente e realizam tudo o que é necessário. E, às vezes, nem só por todos, mas elas seguem em frente, sem medo, enfrentando as dificuldades, se viram nos 30, como eu falei no início da apresentação. Então, agora, pra nós iniciarmos o nosso talk show com as perguntas, com as falas, a gente vai procurar fazer alguma coisa bem dinâmica. Então, eu vou ler um texto e eu vou pedir que você, Dani, que você, Fernanda, que você, Miriam, depois comentem a respeito. Os profissionais devem se focar em desenvolver novas capacidades, pois o mercado vivenciou grandes mudanças nos últimos anos e as empresas estão se reinventando na direção da transformação digital. Entender onde terminam as funções humanas e onde começam as responsabilidades ligadas à tecnologia tem incentivado as pessoas a buscarem novas profissões. Essa afirmação reflete os dados publicados pela McKinsey em 2017, que revelam que os robôs devem substituir 15% dos empregos até 2030, ou seja, 800 milhões de profissões em todos os setores da economia. Diante disso, muitos especialistas da área de recursos humanos questionam como os profissionais devem se reinventar para competirem com as máquinas. Essa é uma realidade que nós já começamos a viver. Então, eu gostaria de saber de vocês, Leila, você está incluída também, eu não mencionei, você não é palestrante, mas, claro, empreendedora como você é, é um prazer também, será um prazer ouvi-la. Então, de cada uma de vocês, por favor, quem é que começa? Levanta a mão. E se uma atrapalha, atropelar a outra, não tem problema, a mulher se entende. Posso começar? Na verdade, nós vivemos um momento que fez a gente refletir muito, né? Todo mundo está passando por isso. E eu acho que hoje a gente fala sobre o profissional, e nós nos incluímos enquanto profissionais e empreendedores, né? A profissão de empreendedor, eu acho que a gente tem que trabalhar alta performance. Quem não tiver uma alta performance, não vai se sobrepujar, porque é muita gente, poucas vagas, muita gente vendendo a mesma coisa. Ah, mas eu não estou concorrendo a uma vaga porque eu tenho uma empresa, eu vendo sabonete. É muita gente vendendo sabonete. Você vai ter que se destacar de alguma forma. Então, vou tentar ser bem sucinta em cada resposta, porque eu não sei como está aí. Mas eu acho isso. Nós temos tempo, nós temos uma hora para este bate-papo. Não é isso, Marissa? Marissa, uma hora para este bate-papo gostoso, fica super tranquila. Tá. E é isso. Eu acredito que a gente tem que fazer o nosso máximo. A gente pode chegar a mil, por que a gente quer o 10? É esse que é o meu contexto enquanto pensamento empreendedor, né? Sim, sim. Miria? Bom, dessa outra parte que você leu nessa matéria, referente às profissões, à concorrência da máquina com o homem e tal, é o seguinte, a inteligência artificial vai fazer aquilo que é óbvio, aquilo que é repetitivo, aquilo que é histórico, e nunca vai substituir as pessoas. As pessoas têm que ser o centro de tudo. Então, eu acho assim, tem gente que está com medo, óbvio, vai perder o lugar, vai... Não. A máquina repetitiva, historicamente, ela vai fazer aquilo que ela está programada. Então, é uma excelente oportunidade para que nós, seres humanos, pessoas dedicadas, nos especializemos em, como que eu digo assim, em gerir melhor, fazer uma gestão melhor com pessoas, porque as emoções jamais serão substituídas pela máquina. Então, pensem nisso, isso é muito importante. Isso que você falou, Miriam, tem tudo a ver com aquele fórum que nós participamos, você, inclusive, sobre a indústria 4.0? Falando exatamente isso, quer dizer as mudanças, os empregos que serão outros, diferentes do que tem hoje. Mas não precisa ir longe, né? Porque a gente já olha uma seleção, uma seleção de uma empresa vagas para o quê? Pessoas da minha geração estão completamente fora disso, porque não se encaixam em nada. Ou seja, então a gente vai morrer por isso? Não, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que buscar uma alternativa. Fala, Fernanda. Eu pensava igualzinha a Miriam. Eu pensava exatamente como a Miriam pensa, porque a gente é emoção, né? A gente é de humanas e a gente ama, a gente, né? É toda aquela questão. Até o dia que eu me vi hoje, com 600 alunos num polo de faculdade, e sabe quantos professores eu tenho para 600 alunos? Zero. Nenhum. Então, a faculdade lá de São Paulo, ela tem um professor para o curso que atende mais de 100 mil alunos. Então, até o professor que eu achava que era insubstituível, nunca ninguém vai substituir o professor. O professor não é substituível, mas a quantidade de professores, ela é substituível no momento que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Mas não pode generalizar, né, Fernanda? Porque essa é uma situação, e tem várias outras, onde o que for repetitivo, ele poderá ser programável, né? Não é uma coisa que exige que cada professor esteja ali, como, por exemplo, com as crianças, né? Que tem que ter uma compreensão diferente, mas, assim, então não dá para generalizar, mas tudo aquilo que for repetitivo, ele vai ter a tendência a recrutamento, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o pessoal aí que... com o que fala nas redes sociais, com o que escreve, porque a inteligência artificial, ela consegue fazer um rastreamento e traça um perfil da pessoa. Então, assim, tem que ficar atento, entendeu? Mas, assim, o que for repetitivo vai entrar na inteligência artificial, vai ser automático, vai ser automatizado. Mas as outras coisas que dependem, por exemplo, você pode ter as informações numa grande empresa ou mesmo no seu empreendimento, mas que depende da sua decisão. A máquina não vai decidir algumas coisas. ela vai te dar as informações, os relatórios, para que você possa decidir. Então, é nesse sentido que eu estava dizendo. Ah, não, eu sei, entendi. Eu concordo, sim, que o ser humano não é... não pode ser substituído por uma máquina, mas, em algumas situações, ele é, que é o banco, né? Hoje, quantos funcionários têm um banco? Quantos funcionários tinham que ter para atender o público há 10 anos atrás? E quantos funcionários, uma agência de banco tem que atender aos clientes hoje? Muito menor, porque a gente faz tudo no computador, no celular, né? Então, assim, a quantidade de funcionários... Antes, aí, no banco, tinha aquela fila de caixa, era 6, 7 caixas. Agora, às vezes, é um que está atendendo, né? Então... Deixa eu só complementar isso que ela está falando, se você me permite. É assim, e nas cidades, por exemplo, quando a gente fala, ah, casa do cidadão, subprefeitura, isso daí não vai ser mais necessário. É só você colocar um totem em cada bairro e o autoatendimento, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas a serem desenvolvidas, mas é importante que a gente não menospreze as pessoas. Aquilo que as pessoas podem fazer, elas deverão continuar fazendo. Desculpa, só para complementar. Não, 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 super bem. O que eu penso, não sei se vocês... A Leila levantou a mão e eu passei na frente dela. A Leila vai falar? Eu gostaria de falar. Eu tive algumas palestras da Luísa Trajano, porque eu também faço parte do grupo Mulheres do Brasil, como a Fernanda, como a Daniela, que é mulherada tudo engajada. Então, é o seguinte, eu acredito que nem o Alibaba e a Amazon abriram lojas físicas, porque ainda a gente quer contato com o que a gente vai comprar. Pode ser que eu não compre naquele momento na loja, né? O Shoptime também tem isso, vai lá para ver como funciona a coisa que eu quero comprar daqui a um mês. às vezes eu não tenho grana hoje. Então, nós estamos num momento de transição. Eu, desde pequena, sou da área de turismo. Eu acredito que o homem nasceu para o lazer. Eu acho que cada vez mais nós vamos trabalhar menos e ganhar menos. E nós vamos ter que nos adaptar nesse ganhar menos e viver mais, mais feliz, curtindo as coisas da vida, porque o homem estava num jeito que ia explodir. Então, eu acredito nisso. eu acho que os dois lados e as pessoas de mais de 55 anos, principalmente as mulheres, ainda têm medo da informática. O que eu vejo é que quem não entrar nessa vibe vai dançar, porque ainda tem empresa que não está no Instagram, que não está no Facebook, que não está em nenhum lugar. E a tendência é dela sumir. Vai estar em nenhum lugar mesmo. Ela não está na verdade. Ela não está. Não existe, né? Então, eu acho que é uma missão nossa mostrarmos que tudo é junto, sabe? Eu acho que... E outro dia eu vi de uma pessoa que mexe na parte de computação, de hardware, que começaram a deixar dois computadores falando juntos, só eles conversando. E aí eles criaram uma linguagem. É um pessoal que mexe com softwares de altíssimo. E eles começaram, os próprios computadores desenvolveram uma linguagem que não é a nossa, que não foi a que nós criamos. O que eles fizeram? Desligaram os computadores. Então, ainda a gente tem esse poder, né? O cara vai começar a mandar muito, igual a gente vê no Sil, se eu acredito que isso é possível, vai lá e desliga. Então, precisa tomar cuidado do emocional, do espiritual. Então, nós somos toda essa junção. Então, quando a gente só vai para um... Coisa não anda bem. Então, eu acho que a gente tem que ter tudo isso junto. Sim, sim. Eu entendo, eu acho que as duas estão com razão, mas por aí, né? A gente tem que tomar cuidado também com essas máquinas, né? Vamos tomar cuidado. Não, não, nós estamos falando de tendências, né? Não é que o melhor é o pior. São tendências, né? Não, não acho que... Não sei se vocês concordam, mas eu não acho que o homem vai ser substituído e nem pode ser substituído. Porque, na verdade, é ele, como esses desligaram os computadores, é ele quem vai determinar. É ele quem vai das cartas. O robô, a inteligência artificial, tudo o que for, vai estar submetido à programação. E essa programação, o que os jovens, o que eu sinto, que nem todos os jovens estão ligados nisso, neste momento, no mundo, é essa necessidade de ficar antenado com o futuro. Não dá só no eles jogarem perfeitamente nos games e tudo aquilo. Não. Está em estudo, está em investimento, está em escola. Para quê? Porque eles serão os programadores do futuro. Eles direcionarão as coisas como elas devem ser. e nós vimos criação de carro de um jeito, a energia de outro, as tomadas elétricas. Ou seja, mas tudo na vida vai ter o seu pró e o seu contra. E esses jovens é que os homens, na verdade, é que determinarão como as coisas vão seguir. Os empregos vão ser outros? Vão. A situação é outra? É. Não vai ter essa empresa, por exemplo, empresas de rua, sei lá, em algum século, num futuro que eu não vejo muito longe, não vai existir como existe hoje, mas teremos alternativas. E aí a importância deste nosso Tech Talk Show, desta nossa conversa com essas mulheres incríveis, para falar sobre isso, porque o que não desafia a gente, não nos transforma. A gente está crescendo uma zona de conforto. É verdade. Pode falar. Na verdade, a gente está vivendo a era do desbravamento, né? Onde existem infinitas possibilidades de crescermos novas profissões. E é por isso que eu acredito que a tecnologia está muito a nosso favor. Inclusive, a questão agora da nova lei de proteção de dados. Se realmente a gente não conseguir proteger algumas coisas, a nossa vida está muito exposta e muito rastreada pelas redes sociais e por tudo, pelo nosso comportamento em si. Então, eu acho que existe muitas oportunidades dentro de tudo que está acontecendo que, se a gente souber olhar, desbravar, a gente pode ir muito além e contribuir para muita coisa ainda. E sem idade, né? Sem idade. Precisa ter... Precisa se tornar interesse para a pessoa para você se tornar interessante para alguém, porque não tem currículo que você contrate um profissional que entenda hoje sobre uma gestão de tráfego, sobre saber encontrar ou posicionar o seu produto para o seu cliente certo, né? E é desenrolar, desbravar esse novo nicho de cliente que está vindo com o comportamento de todo esse universo online que está acontecendo na vida de todo mundo. Então, tem um campo aí para ser explorado gigantesco. que eu acredito que novas profissões vão surgir, assim como outras vão deixar de existir, né? Vão estar um pouco mais vestindo. E a gente não tem ideia de quais serão. Não, não. Eu gosto sempre daquele exemplo. Eu adoro... Por isso que eu falo sobre nós estarmos na nossa alta performance, no nosso melhor, porque vai ficar profissionalmente ou na empresa quem der o melhor, porque vai ser muito... É poucas vagas, né? O processo seletivo da vida aí, né? Lembra que quem fez datilografia? Tinha que colocava no currículo, era chique, né? Quem que quer colocar agora que fez datilografia? Ninguém mais quer. Os dez dedos, sabia? Ela nem história e fica falando as coisas. A SPFG, amiga, hein? Então, e na época que a gente fazia datilografia, nós imaginaríamos que teria uma profissão que é controlador de drone? Não, você ia imaginar que você ia falar no celular e no computador, no microfone lá e o computador ia escrever? Nunca. Você ia imaginar que você ia estar fazendo uma reunião de dentro de um carro num lugar que você não iria estar, que não estava programada para estar? Com certeza, não. Para os jovens, gente, para os jovens, já que você está falando de história... O pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, a Dani, ela foi para a Pilar do Sul para resolver algumas coisas, mas ficou preocupada que não teria tempo hábil para voltar e participar do talk show. O que ela fez? Simplesmente pegou o carro, foi para um lugar bem alto, tranquilo, calmo, onde a internet funcionasse perfeitamente e ela está participando do talk show do carro. Quando isso seria possível? Alguns anos. Mas a gente não ia nem... Absolutamente disruptiva. Se fosse presencial, eu estaria ferrada e vocês iam estar achando que eu sou irresponsável. Não, está ótimo, sim. Fale, Miriam, interrompi você, desculpa. Ah, para quem é mais jovem e talvez a Leila, vocês se lembrem que quando falaram do fax, tinha a gente que falava aquela coisa do demônio. O que? Agora, daqui 10 anos, a gente vai rir do que a gente está falando hoje também. Só que a diferença é que essa pandemia ela antecipou tudo, ela foi um catalisador. Então, aquilo que a gente achava que estava programado, aquele planejamento maravilhoso em janeiro, fevereiro, que a gente ia fazer no ano, ele foi quebrado e a gente teve que se virar, a gente teve que correr. só que também tem algumas coisas que a gente precisa reconhecer. Por exemplo, eu, no meu caso, eu nunca tirei férias, eu sempre trabalhei, eu sempre... Eu nunca fiquei em casa e agora estou em casa há seis meses trabalhando virtualmente e tudo. Então, é um aprendizado para mim. na verdade, eu virei uma aprendiz de um monte de coisa. Então, o que adianta todo o currículo, tudo o que eu fiz, só me adianta para eu ter, assim, uma possibilidade de ser mais resiliente, de compreender que as situações devem ser estudadas e que a gente não pode desanimar. E tem muita gente que a gente tem que ajudar, muita gente me pediu ajuda. Eu estou fazendo vários trabalhos aí, como vocês viram, voluntários, assim, porque eu acho que eu tenho obrigação, porque o universo foi maravilhoso para mim. Então, agora eu tenho que também dividir aquilo que eu aprendi. E estou aprendendo muito mais, muito mais. E uma coisa que a Leila, perdão, a Angela falou e que é muito importante, a tecnologia vem e a gente tem aí todo o conhecimento, a nosso dispor, e isso vai aumentando e vem mais coisa e vem muito mais por aí, com 5.0 e tal. Só que o que a gente tem que se preocupar? Nós temos que nos preocupar com a parte da pessoa. Como é que estão os nossos filhos, como estão os nossos funcionários, os nossos alunos, para o pessoal que é da área da educação? Porque a gente vai precisar trabalhar no comportamento, a gente vai ter que trabalhar na ética, a gente vai ter que trabalhar no caráter, porque com tudo exposto, o que a gente vai fazer com aquilo? É muita coisa. Então, assim, o que você precisar, você vai encontrar no Google e onde quiser, mas o caráter, a ética, isso sim, a gente precisa tomar muito cuidado com as novas gerações, porque o que a gente vai fazer com tanta informação que a gente vai ter? e às vezes sufoca esse tanto de informação, porque a impressão que dá de quando você não consome um conteúdo bom é que você não está sabendo o tanto que você deveria saber naquele dia, que aconteceu alguma coisa que você não está sabendo, isso é sufocante. Sim. Exatamente. A gente precisa aprender a dizer não para aquilo que não está agregando, não é? Isso também é difícil. É libertador. Dizer não é libertador, gente. É libertador. Então, assim, para quem está ouvindo aí que deve estar com essas, também passando por isso, saber dizer não, ver as prioridades, isso é super importante. Eu quero fazer uma pergunta para você, Dani, sobre, porque você falou da ética, falou dos valores, não é, Miriam? Mas eu acho que algo que tem que ser muito tratado daqui para frente com as crianças. Jovem, sim, claro, mas com as crianças, principalmente, eu acho que é o emocional. Porque esse abalo que elas estão sofrendo por questão dos próprios pais. Aí tem pais desempregados, tem pais que não sabem, não é nem sabem, não é julgamento, mas não conseguem procurar um lado melhor, não conseguem enxergar uma outra oportunidade. e fica aquela amargura, aquele ambiente na casa. Então, eu acredito muito que nós precisamos de pessoas, e aí a gente volta a falar, precisamos de pessoas que ajudem nesse desenvolvimento, nesse suporte emocional para as crianças e adolescentes. Porque o adulto, de uma maneira ou de outra, ele vai se resolver, ele precisa se virar. Agora, e a criança? Tirar essa amargura, tirar esse peso, mostrar o lado bom do que a gente está vivendo. Porque tem. Claro, tem. Tudo tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom, tudo passa na vida. Então, isso é inquestionável. Mas precisamos de pessoas, e não é de máquinas, né, Miriam, Fernanda, Leila? Precisamos de pessoas para mostrar isso, não é? E a minha pergunta para você, Dani, tratando com crianças, você observou o que é? Tratando com brinquedos. Tratando com brinquedos, esse universo, esse universo mágico, esse universo lúdico. Como é que você sentiu isso, essa mudança, falando, levantando o assunto que a Miriam abriu da pandemia? As crianças, elas são por si só, já nasceram numa geração muito tecnológica, né? Elas, com poucos meses, elas conseguem dominar a tela do telefone sem saber ler e sem saber escrever, porque elas são, não sei como, mas elas são muito tecnológicas. Mas criança precisa de criança. E o excesso de pai e mãe dentro de casa e desse universo doido que é acompanhar a aula online, ou quem não tem essa condição de fazer, né, de estar se virando para manter o sustento da família, desestabilizou, com certeza, o emocional da criança que precisa conviver em casa com os pais em casa, né? Sem o contato de outras crianças, porque a experiência delas é através do que o amigo vive, traz do que ela presencia e ela sobe, desce, cai e faz, né? Em casa, tudo não pode. Não pode fazer barulho, não pode subir no sofá, não pode assistir isso, não pode comer fora de hora, não pode, não pode, não pode. Nada pode. Imagina a cabeça de uma criança crescendo com nada pode. Eu tenho uma preocupação muito grande, as festas foram limitadas, a gente entende a gravidade da situação que estamos vivendo hoje, mas, né, no meu mercado, tudo que eu vivo e que eu presencio, eu sei da importância de criança conviver e viver com criança dentro do universo que ela seja feliz. E dependente da classe social e de como ela esteja interagindo, elas dão um jeito de serem felizes do jeitinho delas. Isso está derrasado. Exatamente. Esse é um dos problemas que a gente tem que enfrentar como uma causa da pandemia. Por outro lado, também é uma oportunidade que a gente tem de mostrar um outro lado da vida, que as coisas nem sempre são como a gente quer, mas que a gente pode acreditar e buscar. Eu consegui potencializar isso dentro da minha casa, mostrando para o meu filho que nada a gente perde, tudo a gente aprende. Então, ele não está perdendo nada, a gente está aprendendo a viver de outra forma e que se precisar mudar também, a gente vai mudar e vai se adaptar na medida que for preciso. Tudo é uma questão de a gente saber analisar, né? E eu falo para ele, dá para mudar? Dá para ser assim? Você vai estar feliz se a gente fizer de outro jeito? Não dá para ir no parque, na praça, porque tem muita criança. O que a gente pode fazer em casa? Dá para encher balão e jogar com água? Nem que seja para jogar na parede? Então, é o estar em família mesmo e o querer estar em família, que é muito mais importante. Porque essa nossa necessidade de estar o tempo todo conectado, achando que a gente está perdendo alguma coisa, faz com que a gente não dê a atenção devida dentro da nossa casa. Exatamente. Com certeza. E você, Leila, como avó, o que acha? Como avó que curte neto e quer o melhor mundo para eles? O som. Então, meu neto faz dois anos amanhã, então ele passou basicamente a pandemia comigo. Mas ele não tem nenhum brinquedo convencional, nós criamos juntos todos os brinquedos. Lógico, tem carrinho, tem bola, mas tudo aqui a gente faz os brinquedos. E eu vejo que ele vai começar na escolinha. Eu falei, não dá para a criança ficar sozinha. O mais legal que eu seja, o mais lúdico que eu gosto de coisa diferente, ele também fica no celular. Quando está com os pais comigo, ele não fica, faz birra, se joga, bate cabeça, pode bater, não tem problema. Põe o capacete. Mas não, eles estão virando... O que eu sinto, estou falando da minha casa, é que aquele filme O Reizinho, eles estão os reizinhos da casa, eles estão os ditadores da casa. Então, se não tomar cuidado, a gente vai ter uma geração bastante difícil, por isso dos que as pessoas estão se suicidando, estão matando vó, matando mãe, porque você fala não, eles não sabem ter tristeza, que também faz parte da vida. Mas é por aí. Eu acho que o mundo vai estar melhor. Ainda bem que eles vão deixar continuar a escola, que diz que criança não pega a Covid, graças a Deus. Então, eles podem voltar aos bancos e viver juntos. Isso é muito bacana. Fala, Miriam. Só complementando o que você está falando, é pequenininho. Saúde mental. Saúde mental, muito, muito importante. Contar histórias da família, achar referências, coisas que esse convívio aí, não só para as crianças, mas para todos nós, porque nós estamos perdendo as referências. Então, a saúde mental é muito importante. Eu só queria dizer o seguinte, Fernanda. Eu mandei um convite para várias pessoas, vários grupos, e ela está nos assistindo. A Marília, da OAB, disse, a Fernanda é um amor. E assim, um abraço para você. Tá bom? Bem legal. E vamos aproveitar e pedir já, quero deixar assim, que vocês podem mandar no nosso chat perguntas para as nossas entrevistadas, se vocês desejarem, quiserem saber alguma coisa, que a gente vai ter um tempinho no final do nosso, antes de encerrar o nosso talk show, para conversar, para estar mais próximo ainda delas. Tá bom? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa, antes de eu passar para as perguntas? Fernanda? Não, pode seguir. Miriam, Leila, pode seguir. Então, assim, como que a Miriam falou, mais ou menos, mas eu queria que vocês contassem mais a respeito como encararam a pandemia. Foi um longo período, está sendo, né? de isolamento, de afastamento, que em certo momento a gente pensou que fosse para o final, mas retrocedeu e que não deixou de ser uma interrupção na nossa rotina. Houve uma futura, mudou, mudou tudo. Então, aí, como que vocês atravessaram? Como é que vocês vêm atravessando? Era isso que eu quero, isso é o que eu gostaria de saber de cada uma. Posso começar? Pode. Primeiro, quando veio a notícia da pandemia, eu fiquei desesperada, em pânico. Falei, agora, o que eu vou fazer da vida? Vai fechar tudo? Como que eu vou vender matrícula? Minhas aulas? Lascou, coloquei a mão na cabeça. E daí, eu tenho uma frase que eu, que é, na verdade, uma escritura, né? Que há muitos anos eu sempre lembro dela que é Em tudo dá graça. Então, qualquer oportunidade, agradeça que é para o nosso bem. Não sei qual era a forma, mas era para o nosso bem. Então, ok. Fui para casa e pensei, bom, como a Miriam não trabalha, não descansava, trabalhava demais, falei, pronto, vou tirar umas férias. Vou organizar a minha casa, organizar o apartamento, nem pegar a veta. Comprei todos os papéis higiênicos, achando que o papéis higiênico ia acabar, fiz aquele equipação toda na cozinha, achando que não tinha comida mais. aquelas coisas todas que vocês passaram. Comprei um monte de álcool em gel, aquelas coisas. Daí, na primeira semana, gostei, achei divertido, descansei, arrumei gaveta, tudo certo. Coloquei sapato por cor, tudo ótimo. Na segunda semana, já não tinha mais o que arrumar. Então, falei, vamos pintar a casa, o apartamento. Pintei o apartamento, mudei a cor. Na terceira semana, e agora? O que eu vou fazer? Daí acabou todos os planejamentos. Então, daí eu... Ah, até uma bicicleta ergométrica eu comprei, porque eu falei, eu não vou poder sair de casa. Como que vai ser a saúde? Não que eu sou fitness, não. Mas eu vou pôr as crianças para andar na bicicleta. Que louca, né? Daí, eu... Daí, eu tentei naquela bicicleta, na terceira semana, e pensei assim, minha vida é igual uma bicicleta. Se eu parar de pedalar, a não ser que seja uma ergométrica, né? Se eu parar de pedalar, eu caio. Eu não posso parar de pedalar, então eu tenho que ser ativo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer curso. Daí, fiquei sendo a louca do curso. Fiz um monte de curso. Começava a anotar um, dois, três, quatro, cinco... Ontem eu contei, fiz 28. Ainda não acabou, tô fazendo empretec, né? Tô no meio do curso. Mas, o que aconteceu com tudo isso perante a minha vida perante principalmente a empresa, que nós estamos falando diretamente com o empresário? Eu fui obrigada a me reinventar. Eu não lamentei, fiquei, ó, a vida, ó, o céu, essa vida é assim, que triste. Eu não podia vender matrícula, eu não podia falar, mas eu podia ser vista, ser lembrada, trazer conteúdo. Fiz muitas lives, convidando pessoas. E, assim, na empresa, isso foi um fato. E o outro fato, como eu acabei fazendo muito curso, eu tive tempo de planejar a minha vida, porque a gente não tem tempo, a gente vai fazendo conforme vai dando tempo, né? Deu tempo de fazer isso, deu outro, e assim vai. E como eu planejei, eu consegui atingir todas as metas, eu superei as metas. Então, a gente, no Polo de Sorocaba, da Embi, a gente ganhou um prêmio de ser o Polo destaque da pandemia. Então, a gente subiu muito o número de matrícula, assim, muito mesmo. então, talvez a gente, talvez não, a gente cresceu 900% em relação à matrícula, para vocês terem noção. Então, por quê? Porque eu aproveitei isso e fiz do limão na limonada e não fiquei com o limão chorando e me lamentando. Dá desespero? Deu desespero? Deu. A gente pode chorar e se lamentar? Pode, mas só uma noite. Aprendi carneiro. Só uma noite. Ficar triste, só uma noite. No segundo dia, a gente arregaça a manga e vai trabalhar. E foi isso que eu fiz, que deu certo e está dando certo. Parabéns. E você, Miriam, Dani? Quer que eu fale? Posso falar? Ah, deixa a Dani, porque eu já falei. Eu acho que eu comecei a ter muitas festas canceladas. A loja fechou no dia 17 de março. No dia 18, eu fui lá para chorar e para inventar os kits para as pessoas comemorarem em casa e de qualquer forma cantar parabéns. Mas eu acredito que a gente tenha vivido um pouco como se fossem as fases do luto, sabe? A negação, a raiva, a aceitação. A gente abarganha porque a gente negociou que não, daqui 15 dias isso já passa, vai ser rápido, né? E vem uma depressão também, porque principalmente a depressão financeira de saber, caramba, como que eu vou fazer? Da onde vai vir? Ninguém está comemorando, ninguém está saindo, o mundo está todo parado, e aí? E aí que foi, o meu start foi muito rápido e graças a Deus, né? Eu sempre fui muito comunicativa e sempre migrei por muitos grupos. Eu faço parte da AB Casa, que é a Associação de Casa também de São Paulo, faço curadoria lá. Eu fiz muitas lives pela associação também. Eu fiquei muito próxima de muitos importadores, muitos associados que têm indústrias grandes e perto de notícias muito boas ao mesmo tempo, porque quando você continua envolvida com pessoas, a sua mente não para. E aí que vem a sua evolução, querer mudar o estágio que você está, né? Da onde você está. Então, assim, eu quando comecei a me reorganizar, eu falei, caramba, daqui a pouco acaba tudo isso e eu não terminei de organizar tudo que eu quero. Então, eu vi sempre como um lado muito positivo. Estávamos precisando? Estávamos. Mudou muita coisa? Mudou. Mas, para mim, hoje, como pessoa, como mãe, como ser humano, foi sensacional. Tive perda, perdi meu pai no meio de estudo, não foi pela pandemia, não foi pelo Covid, mas eu ressignifiquei a minha vida como pessoa, como empresária e como empreendedora. Muito, muito, muito bem. E você, Miriam? Bom, eu já tinha comentado um pouquinho, um pouco de cada uma das que já falaram. O início foi, assim, bom, então, eu vou descansar um pouco, vou me organizar e já não tinha mais gaveta para arrumar, coisa que eu nem, eu nunca fui assim de ficar tão fanática e aí você começa a perceber que fala, nossa, não pode ter nada fora do lugar e tal. Meu marido tinha programado para o mês de abril e maio ele ia passar na Europa e foi justamente para onde, né, aonde que aconteceu o problema, então ele teve que cancelar, pedir voucher e não sei o quê. Então, já foi, assim, uma coisa a mais, né, de frustração e de desprogramação. mas, assim, eu nunca parei de fazer o meu trabalho, eu sempre estudo, né, eu faço esse mestrado, fiz vários cursos, fiz mais cursos ainda até o ponto que eu falei, chega de fazer curso, porque daqui a pouco eu vou dar aula de curso, né, mas, assim, não deixei de fazer a parte, né, de ajudar as pessoas e tal e como a Fernanda muito bem falou, quando a gente está aí nessa exposição e colaborando com as pessoas sempre tem muitos convites, então surgiram muitos trabalhos aí, ajudei muitas pessoas, empresas e tal, não só na parte de coaching, como da transformação digital como um todo, porque quando a gente fala da transformação digital, o pessoal fica pensando que, ah, é um programador, é isso e aquilo, mas não é, é ajudar a cultura da empresa de sair do analógico para ir para o digital e não é simplesmente como a gente vê em algumas empresas que elas digitalizam processos e acham que estão fazendo, estão seguindo aí numa tendência, não é, a gente tem, eu estudei muito e participei de muitas reuniões com o método ágil, onde a gente tem, assim, uma dificuldade grande nas empresas para a quebra de hierarquia, eu acho que os líderes que não ficarem bem espertos, eles vão ter problemas porque eles têm que saber o que eles vão fazer nessa volta, né, porque uma coisa é você estar longe, é você estar, assim, recebendo as informações, os relatórios, que também já foi diferente para alguns, mas com a nova metodologia ágil, você tem que trabalhar com um nexo, né, você tem que trabalhar com pessoas que tenham a ver com um projeto e isso pode ser, aí, um grande desafio para os líderes que não se prepararam e as empresas para sobreviverem, elas vão ter que entrar nesse ritmo de melhoria de produção, de resultados mais rápidos, antes de fazer um projeto piloto, tem que, aliás, antes de colocar no mercado, tem que fazer um projeto piloto, alguém falou também da dificuldade e que eu chamo de analfabetismo digital, né, então, tem muita gente que é bom de vendas, que é bom no próprio bairro, mas que não tem a mínima noção do, né, da área, de como lidar com isso, então, eu acho que a gente e a associação comercial faz um trabalho incrível, eu acho que as pessoas precisam estar mais próximas, né, das associações e aproveitar o que a associação tem, eu, por exemplo, eu vou dizer para você, eu sou muito humilde e sei reconhecer, teve um momento que eu falei, nossa, mas eu vou trabalhar, a minha empresa vou trabalhar, assim, eu estava em dúvida, a Larissa, falei com a Larissa, ela agendou com o pessoal aí da Verbo e o Rodrigo me deu o estalo, sabe, num bate-papo de 30 minutos, ah, eu falei, é isso, Rodrigo, e aí eu comecei a direcionar, trabalhar a marca, trabalhar a imagem de uma outra forma, porque eu descobri que tinha muita gente que me conhecia, mas não sabia bem o que eu fazia, né, porque confundia, porque, ah, é da prefeitura, tinha gente que falava assim, ah, você, ah, você trabalha na prefeitura, não, já saí faz um ano da prefeitura, ah, você, então ficou assim, confuso, então eu trabalhei minha imagem e a gente vai reposicionando, então a associação comercial tem um valor incrível, mulherada, aproveite o que a associação tem aí para ajudar, porque é espetacular. E Miriam, com o seu currículo, a hora que a Ângela começou a ler, eu tive vontade de fazer assim, ó, falei, o que eu estou fazendo aqui, Brasil? Eu já estava quase tomando água no meio dele. Não, mas é... A gente não sabe nada, o que a gente sabe é o que a gente, a gente nem sabe o que a gente não sabe, entendeu? A gente tem muito para aprender. Mas a importância, a importância de tudo isso é o que cada um faz e que faz da melhor maneira a contribuição que dá, não é verdade? Não é... A Miriam e eu fizemos juntos jornalismo, não sei se vocês sabem, a gente cursou junto lá na Uniso, segunda turma, tempo bom, né? Fernanda, eu sei que você está pedindo a palavra, mas só para complementar o jornalismo, por exemplo, apesar de eu ter jornalismo que era um sonho, eu nunca trabalhei na área. Então, nessa pandemia, eu tive muitos convites e participei como influenciadora, por exemplo, na CACIC, em outras rádios, dando opinião da situação, com o conhecimento que eu tenho, mas eu fiz uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer, que era o trabalho como jornalista. Então, foi muito bacana. Luanda, eu estou, só para completar o que vocês falaram, eu estou sempre pensando o que eu posso trazer que pode ajudar quem está aí desse lado pensando em renovar, mudar os artes. Quando eu, completando a minha história, quando eu decidi que estava todo pronto o meu apartamento pintado, com gaveta arrumada, daí aconteceu uma situação que foi o seguinte, a minha cachorrinha, como ela não saía mais, ela desenvolveu um estresse tão grande que ela se coçava e fazia ferida na pele. E a minha filha mais nova não saía, tinha medo, tipo, a gente vai ter que, começou, mesmo os quatro meses que já passou, ela começou a não querer sair mais. E daí eu pensei, conversei com meu esposo e falei, chegamos num conselho seguinte, vamos mudar para uma casa. E ele falou, mas agora? pintando, arrumando a gaveta, tá tudo certo? E daí eu falei, mas nós vamos mudar, porque daí a gente volta àquela história que a Miriam comentou sobre o nosso bem-estar, é o nosso bem maior. Então, não tem problema, vamos mudar, né? Então, nós, enquanto pessoas, a gente tem que refazer a nossa rota quantas vezes for necessário e quantas vezes precisar, né? E um outro ponto também é sobre a gente se desafiar. Então, eu sempre tenho uma frase, eu sou muito medrosa, não parece, mas eu tenho medo de altura, morro de medo dentista, mas eu amo minha dentista, eu morro medo de minha agulha e tal, mas eu tenho muito medo, é um pânico assim. E eu acho que a gente, enquanto pessoa, tem que ir com medo mesmo, vai com medo mesmo. Então, a Miriam não contou, vou contar, Miriam, mas nós andamos até de balão nessa quarentena, gente. morrendo de medo, mas eu também. Verdade, foi uma superação, né? Porque eu morro de medo de altura e, mas eu tinha vontade de ir, mas essa mulherada foi bem, bem legal e foi uma experiência que eu recomendo para todo mundo. A Carla está falando aí que ela... Legal. Ela foi nessa viagem. Então, isso que você falou, eu achei assim, fazendo um apanhado de tudo que vocês disseram, simplesmente incrível. Aí acredito que se encontram as chaves para a saída da vida. Isso que você falou, Miriam, da agilidade, no texto que eu li no começo da Mônica Pavão, outro aspecto importante da transformação é a agilidade no aprendizado e a disposição de aprender o tempo todo. Para tanto, o engajamento é um dos principais temas discutidos entre os profissionais de RH, seguido por assuntos relacionados à autonomia, crescimento, impacto e conexão. Então, você se abrir para o novo é algo... É essencial, é o primeiro passo. E aí tem tudo a ver, Fernanda, com o que você disse. A minha vida é como uma bicicleta. se eu parar, se eu parar de andar, ela para. Então, incrível. E a oportunidade que você encontrou depois que foi buscar o equilíbrio, que deve ter sido difícil, você foi buscar e o número de matrículas do que aconteceu explodiu. Ângela, olha que interessante se a gente usar até o exemplo da Miriam. A Miriam tem um currículo maravilhoso, super extenso, super, né, muito importante. Se ela pegasse esse currículo e colocasse na gaveta e não fizesse, não trabalhasse, nada ia servir, né? Então, Dani, se a Miriam tivesse esse currículo guardado na gaveta e você sem esse currículo trabalhando, então, olha como é importante a gente ter formação, sim, claro, mas como a Miriam não parar, né? Que foi isso que ela estava fazendo. Tem uma coisa importante que é ter propósito, gente. A gente precisa ter um propósito definido, porque ele é o que vai te dar o norte de tudo. Por que você está nessa vida? O que você pretende deixar como legado? E toda vez que você tiver dúvida, você se lembra do seu propósito, está bem definido, e a coisa flui. Uma outra coisa que eu fui falar aquela hora e esqueci. A Miriam também lembrou uma coisa importante sobre a gente ajudar, né? Porque a gente, de certa forma, estamos sendo... Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem provação, mas a gente tem sido privilegiado nesse momento que a gente sabe que tem gente que não tem o básico, né? Então, eu também... É que a gente, às vezes, não tem hábito de falar, mas a gente tem que falar, não para falar que eu fiz, mas para incentivar outras pessoas a fazer. É isso que eu estou procurando fazer. Então, eu comecei em casa também. Às vezes, a gente até... Sabe? Antigamente, eu dava no farol o dinheiro se eu tinha, se trocou, se sobrou, não era assim? A gente tinha esse hábito. Agora, teve momentos que eu já peguei o dinheiro específico para alguém que tivesse me pedido. Então, eu também mudei esse pensamento, não só do dinheiro, mas de comprar, né? Fila do mercado, gente. Que oportunidade maravilhosa. Tira a mão do celular na fila do mercado e observa. Vocês vão ter oportunidade de ajudar alguém. Eu fiz isso e é incrível, assim, como... Independente da fé e de crença de cada um, eu acredito no Deus, eu sei que pode ter gente que não acredita, que seja uma energia maior, que seja alguém aí, mas que vocês vão ver a oportunidade que vocês têm de ajudar. E daí, quando a gente ajuda, a gente volta em casa e a gente se sente muito melhor do que... Então, e daí o ciclo vai rodando e isso vai nos dando esperança, ajuda, a gente reconhece que a gente está sendo abençoada, a gente vai agradecendo e assim sucessivamente. É bem verdade isso que você fala. é a transformação da gente como pessoa na profissão, no físico, ela é fundamental e ela ocorre ao mesmo tempo em que também existe uma transformação espiritual, emocional. Mexe com tudo. Então, assim, quem quiser ter olhos para ver, que veja, não é verdade? Ouvidos para ouvir e ouça. Está exatamente em cada um. E aí, continuando as abordagens, aí a Dani falou da fase do luto, importantíssimo isso, porque você viver uma fase de luto não quer dizer que você vai viver no luto, vai dizer que você vai viver uma fase do luto. É importante isso para você se interiorizar, para você pensar, para você buscar e você ressurgir. E, na verdade, você encontrar as alternativas. Chorar. Leila, o que você fala é perfeito. Chorar um dia. Exatamente. Um dia é força de expressão, né? A gente pode chorar um pouquinho mais, né? Mas chorar um dia, não ficar debruçado em lágrimas, é igual um viver de passado. Se a gente for viver de passado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos nos adaptado nesse universo online. Nós não estaríamos aqui nesse bate-papo gostoso. E aí, Tani, você falou de um ponto importantíssimo para você também que está nos assistindo, o networking. conhecimento de pessoas, o relacionamento. Porque a hora que você se relaciona com pessoas, você abre oportunidades na sua vida. À medida que você se fecha, você fecha da mesma forma as oportunidades. E aí vem o papel da associação, né? Leila, nesse momento, todo mundo fala fugir do protocolo, né? Estou fugindo dele. Não é protocolo, mas tudo bem. mas eu acho impossível... Oi, Sandra! Bem-vinda! Tudo bem? É impossível participar de um evento como este e não falar para quem está nos prestigiando, mas não conhece a nossa associação e o trabalho desenvolvido pela associação ICMEC, é impossível a gente não... Eu não vou dizer perder alguns minutinhos, ganhar da vida alguns minutinhos, a vida a todos nós, porque é importantíssimo o trabalho que essa equipe faz e não é um elogio, é uma constatação com o objetivo de ajudar você que não sabe para que lado vai, como se direcionar, o que buscar, como vai encontrar. Com certeza a associação tem essa resposta, tem ajudado muito nesta pandemia. Então, Leila, parabéns para você, parabéns para Sérgio Rez e parabéns, a Arice, para toda a equipe e eu não estou falando simplesmente por falar e nem para bajular que não é meu perfil. É porque você que está nos assistindo, nos prestigiando e não conhece, venha conhecer. Você vai se encantar e as oportunidades vão começar a surgir. Se abra para o mundo, não tenha medo. É importante a gente ousar, é importante a gente em frente, não é? Porque sem isso nós vamos ficar marcando o passo. Muito bem, já falei muito. Agora, eu vou fazer uma outra, vou colocar uma outra situação. O que vocês fizeram, vocês já me falaram, qual foi o maior desafio que vocês encontraram? Leila, participa com a gente, fala. Você também. Eu queria só falar um pouquinho da associação. Fale, fale. Eu e a Denise, que a Denise também está aqui, que é uma das diretoras, ela está fazendo tchau, ela também é uma das nossas conselheiras. Então, eu e a Denise a gente fala quase todo dia. A gente se preocupou muito com essa turma maravilhosa que a gente tem na associação, nossos colaboradores são incríveis, né? A gente não dispensou nenhum, nenhum, nenhum. Então, começamos com lives, com psicólogas, com tudo que você imaginar, porque a gente se vê sempre, né? A gente está sempre lá na associação, então, você acaba criando vínculo com as pessoas, né? E foi uma fase difícil, mas eu acredito que a gente ficou mais próximo, né? Então, como a Miriam falou, a gente fez a parte de marketing, o pessoal podia fazer posts gratuitos, então, a gente pensou em muitas coisas. não menosprezando os nossos diretores, mas quando tem mulher na coordenação, a coisa é diferente, né? Concordo. Eu acho. Não menosprezando, mas falando a verdade. Eles não estão aqui, pode falar. Não, tem o nosso, o nosso advogado está aqui, minha filha, não posso falar besteira. Isso, doutor João. Eu posso falar politicamente correto, posso falar, o doutor João está aqui, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre nos orienta, Leila fala menos, cuidado, você fala demais. Então, mas assim, o que eu aprendi, para mim, foi muito diferente. Eu ainda estou meio em pânico. Não em pânico, eu estou, como eu diria, meio paralisada. Então, por mais tudo que eu fiz com a sucessão, mas eu ainda não me organizei na minha vida pessoal. ainda me deixei para ficar cuidando de outros e não de mim. Eu sinto isso. Para mim, ainda está sendo bastante difícil como Leila, como pessoa. Não como empresária, não como diretora, mas, para mim, que eu adoro estar com gente, sou filha de italiano com espanhol, eu não consigo ficar longe. Essa época de Natal, para mim, é complicada, não estar junto, muito, muito, muito complicado. Então, tem amigos aqui que eu mando bom dia todo dia. E eu sou assim, eu gosto de abraçar, de beijar todo mundo. Então, essa pandemia, para mim, foi muito complicada. E está sendo ainda. Mas a gente toca em frente. Eu acho que tem muita gente assim ainda, eu acredito que tudo vai melhorar, mas a gente ainda tem que ter muita cautela no sair, gente, porque tem muita gente doente. E as pessoas, estão ficando doente perto da gente. Então, antes estava longe, agora está chegando, cada um tem uma pessoa doente na família ou perto. Eu amo estar com pessoas. Desculpa quem gosta de bicho, eu não tenho nada contra bicho. A Fernanda está dando risada aí, porque ela também não gostava. Eu gosto dos dois, né, Iná? mas eu acho que bicho vai me morder, que eu não sei, devo ter algum trauma e vocês que são coach têm que me dar alguma coisa. Não conversa, né? O bicho não conversa. É, não dá. Eu acho que ele vai me morder, me atacar. Então, sei lá quem que foi isso na minha cabeça. Mas, gente, é muito, muito legal estar com vocês. Adoro estar falando. O que vocês precisarem, pode contar comigo, com a Denise, com a Angela, com todas as nossas coordenadoras e conselheiras, que elas são muito bacanas. Todas nos ajudaram muito, né? Então, foi um trabalho de equipe muito bacana, que veio mesmo para agregar e a gente confirmar que a gente junto a gente é mais forte com a nossa ilônia, né? Então, junto, a gente vai longe, sozinha, a gente não consegue andar muito bem. Exatamente. Eu quero novamente agradecer a equipe, que é uma equipe muito bacana, muito legal. Tem a Beatriz, que ela foi contratada no dia que a gente parou com tudo, né? Uma menina que está fazendo tchau aí. A Bia veio para nos ajudar, como ajudar o CEMEC, que acho que a gente tem muita coisa para fazer, né? Fizemos bastante, mas a gente tem ações mais efetivas. Então, meninas, contem com a gente e vamos em frente. Qual que é a pergunta, Angelo, que eu já me perdi? Não, está ótimo. O que é isso? Não, é uma confissão, porque as mulheres são fortes, nós, né? Somos fortes, guerreiras, vamos à luta, mas a gente também tem a nossa fraqueza, os momentos de fraqueza, a nossa emoção, e é esse contraponto, é isso que faz esse balanço tão interessante, tão gostoso, tão presente no mundo e que faz realmente toda a diferença. Eu não estou falando por mim, eu estou falando como mulher como um todo. A Leila falou que onde tem mulher que entra, vai, e é de verdade, não é questão, não é menosprezando ninguém, é questão do temperamento, é questão de jeito, é questão de conseguir, é questão de momento, que na verdade é assim, homens e mulheres, nós estamos juntos, cada um fazendo a sua parte, eu acho que nós nos completamos, eu costumo encarar o homem e a mulher como o número oito, que não tem começo, não tem meio, nem tem fim, então eles se completam, eles se juntam, é o infinito, então para mim, a opinião, o meu modo de vida, é assim o ideal. Próxima pergunta, a reinvenção é mais um ato de desapego, coragem ou ousadia? Necessidade. Necessidade. Nossa, todo mundo. Não foi combinado. Com certeza, necessidade. Cada vez, adorei, olha a sintonia, cada vez que fazemos uma opção, estamos transformando a nossa essência em algo diferente do que era antes. Como trabalhar isso, já que mudamos, inclusive, conceitos? Essa é a tal da reorganização, reconfigurar, né, todo o seu caminho neural, por isso que é importante o propósito, para saber se você está indo realmente de acordo, está agindo de acordo com seus valores, com aquilo que você realmente quer, é importantíssimo. Quem não tem o propósito e a missão definida e escrita em duas, três linhas, pelo menos, é bom fazer, porque isso é o que vai dar o norte, né? e usar, né, quando a gente, o mindset, quando você muda o pensamento e reconfigura, tem sempre os dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo, então, buscar o que é mais positivo, mais otimista, para que você possa ter, recarregar as energias, porque, uma coisa simples, por exemplo, você está em casa e eu nem ouço televisão, eu não vejo nada e eu vejo que algumas pessoas ficam desesperadas com as notícias, isso vai, vai dando, assim, uma... Potencializando, uma dinâmica, vai potencializando, exatamente, então, coisa assim, é um exemplo, mas, se você só fala com pessoas negativas, se você só lê notícias negativas, então, muda aí, vamos lá, fala, não, não, essa daqui não é minha praia, não, eu quero energia positiva, eu quero coisa positiva, que é o que você vai atrair. Você é a média das cinco pessoas, que você mais convive, então, a gente tem que estar trocando o tempo todo para ir evoluindo junto com quem está evoluindo, quem tem essa necessidade de evolução. Você sabe que aconteceu uma situação, especialmente hoje, antes de eu entrar nessa live, com vocês, que é exatamente o que eu procuro viver, eu fui obrigada a exercitar, fazer a prova do sete, pareceu, que nota eu tirava, que é o seguinte, hoje, aconteceu várias coisas, e uma coisa que não foi muito legal, e aconteceu algumas coisas que não foram legais comigo pessoalmente durante a semana, e daí, como que eu vou vir aqui falar de motivação, já, se eu estou assim, bola murcha, fom, 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 né, estava assim, e eu liguei para a minha amiga que está aqui até, que eu amo, Renata Aquemida de Papel, maravilhosa, minha psicóloga particular, ela tem uma empresa de papel, mas a profissão dela é, a formação é psicóloga, e liguei e falei, ei, está acontecendo isso, e daí conversei um pouco, ela dividi esse problema com ela, daí o meu problema já não ficou mais tão pesado, porque eu já dividi, né, era 10 quilos, ficou 5, eu dei 5 para ela, fiquei com 5, e daí fui tomar banho, e o que eu lembrei da minha amiga maravilhosa, Tereza Badini, que fala o seguinte, música é a energia, então, peraí, se eu sou dona das minhas, eu tenho que mudar essa energia, como eu vou mudar? Então, liguei um som alto, animado, e fui para o banho, pronto, mudei minha energia, eu sempre falo, a Miriam vai saber mais do que eu também, sobre isso, nós somos os nossos maiores inimigos, né, então, se eu acreditar que eu posso, eu vou poder, se eu acreditar que eu não posso, minha filha, eu não vou poder, então, eu acho que esse sentido é uma reflexão aí, para a gente. A resistência, são os seus limitantes, os seus sabotadores, internos, então, você fica resistindo, fica correndo e tal, quando, na verdade, você tem que fazer o que você fez, enfrentar e resolver, entendeu? Porque, senão, você fica, aquilo vai aumentando, vai aumentando, você vai procrastinando, e tem que se livrar disso, ou com uma pessoa para te ajudar, ou com alguma técnica que você saiba, que você tem que aplicar, mais o mindset otimista, positivo, sempre tem que estar acima do negativo. E somos mulheres, né, gente, se a gente tem TPM, não mata um ser humano uma vez por mês, o que é o resto da vida para nós? Exatamente. E aí, são os outros problemas. Sim, num dos vídeos que eu gravei, e agradeço aqui o apoio do SEMEC, né, num dos vídeos é exatamente isso, nós nos limitamos, para quê? Sabe, claro, existem coisas que limitam, a idade, a idade vai limitando várias coisas, eu preciso levar só isso em consideração, e as coisas boas que funcionam. Então, eu não preciso desse lado negativo, eu preciso do lado positivo sempre, cada vez mais. Então, ah, eu não posso fazer, ah, eu não tenho mais idade, não, eu acho que para mim está fora tudo isso. Eu acho que a gente tem a idade na consciência, no bom senso, saber o que pode fazer, o que deve fazer, até onde pode ir. E não ficar... Pensa só no que pode fazer, né? Não pensa no que não pode. Só no que pode, o que não pode. Outro dia, eu falando, conversando num grupo, falando assim, pois é, aquele grupo de idoso, eu estava no meio, mas eu não me considero, não que eu não me considere idosa, eu não me considero no grupo que fica assim, se achatando, não, se diminuindo, não, eu quero fazer, quando eu não puder, fazer o que eu não faço, né? Próxima pergunta, é preciso formar, um caos dentro da gente para mudarmos, ou nós devemos estar sempre prontos para nos transformarmos profissionalmente? se não fossem as guerras, não, o que seria do mundo? Exatamente. Caos é necessário, né? Para a evolução. A gente desconstrói, mexe o balde ali no fundo, vira a água suja para cima e vê o que vai fazer, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre faço. Já aprendi, né? Nós somos o diamante. Imagina o diamante lá da joelheria. Para ele ficar aquela pedrinha valiosa, ele toma tanta porrada, batem nele, bate, 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 daí vai ficar bonitinho, né? Então, nós somos igual nisso, né? Então, a gente precisa ter um problema, porque a gente apanha também no problema, não é sempre fácil e legal passar por um problema, ninguém gosta. Depois que você passa, você olha para trás e fala, ah, nem foi tão difícil assim, né? Ou ah, foi difícil assim. É porque vem outro pior, depois vem outro pior. Nada tão ruim que não possa piorar. Mas assim, gente, lembrem-se que você não consegue mudar o fato, mas você consegue mudar o significado que você dá a ele. Com certeza. Com certeza. Fernanda, você estava falando, tem tudo a ver com isso aqui. Se você, quanto que a gente não ouve, se você não estiver satisfeito, mude. Como falar? É mais fácil que fazer? Como vamos trabalhar isso? O medo, a preocupação, a ansiedade. Porque as mudanças, por melhores que sejam, assustam. Como trabalhar isso? Então, o medo, ele é um... Como que eu posso falar para você? Ele é uma linha de segurança. É importante a gente ter medo. Se eu vou na beira de um precipício e eu tenho medo, está me segurando, assim, me salvando. Por isso, eu não vou na ponta, não vou correr isso. Então, a gente tem que ter esse filtro do medo. Mas a gente não pode deixar que ele seja maior do que nossa vontade. Por isso que a Miriam falou sobre a gente ter um propósito. Então, eu sei que eu quero a estrela corda rosa. Então, enquanto eu não alcançar a estrela corda rosa, eu preciso superar esse medo. Então, é nesse sentido. Dani, Miriam, Leila. Eu só quero falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acredito... Olha o som, Leila. Eu acredito que quando a gente aceita qualquer situação, você já resolveu 50% dela. Isso aconteceu quando meu filho nasceu, que ele tinha paralisia cerebral. Ele nasceu e aí a gente queria um tratamento legal. Daí, nove mães se juntaram e a gente montou uma instituição chamada Integrar, que hoje já tem mais de 25 anos. Por isso que eu digo, mulher pega e faz. Não fica enrolando. Em seis meses, a gente montou a instituição. Então, eu vejo muita gente com problemas nesse nível de filhos deficientes, que ficam só se lamentando. eu meto a boca nelas mesmo, porque eu trago para a realidade. 50% da aceitação de qualquer situação, qualquer uma, qualquer uma. Então, você já está resolvendo quando você aceita. E aí vamos em frente. E, na verdade, Fernanda, é Santo Agostinho que falava, chore 15 minutos e depois pare. Quiser chorar de novo, chora. Mas vamos seguir em frente. Então, essa coisa de mulher que eu falo sempre é que a gente tem esse jeitão da gente meter as caras. Não digo que homens não têm. É que, antigamente, a gente não tinha chance de mostrar isso. Ficar em casa, acabou e pronto. Marido trair, era tudo certo. Hoje a gente mostra, posta e comenta. E comenta ainda. Eu fui lá, fiz e venci. e sou guerreira mesmo e vamos embora. Então, é isso que eu acho que as pessoas, quem não está legal aí, gente, aceite, porque eu posso falar por mim. Enquanto sua vida é boa, você ganha bem, você tem carrão, você viaja, você não muda. Então, quando vem alguma coisa... A dor que muda, né, Lê? Não é que é ruim, não é que é bom ter dor, né? Mas elas têm, não tem jeito, não tem jeito. Tive uma vida de princípio, não que eu não tenho. Até, ô, Leila, é até para a gente saber o sabor, né? Então, assim, eu andei a pé, agora eu ando de carro, então eu sei o quanto é bom andar de carro. Agora, se eu já nasci andando de carro, eu não vou saber o quanto é muito bom andar de carro, né? Então, é isso que eu fico brava com essa moçada, que tem tudo e ainda tem umas pessoas que eu conheço que querem matar a mãe, né? A mãe que deu tudo pro cara. O cara não faz nada. Eu falei, vai trabalhando, meu. A geração nem, 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 né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Qual é a nossa responsabilidade dele ser neném? A responsabilidade é nossa. Outro dia a mãe falou, cara, não sai da internet. Eu falei, quem paga a internet da casa? Corta a internet. Para e desliga. Acabou. Limites, por limite. Exatamente. Então, é isso que a gente vê. Não é que eles são ruins. A gente também está contribuindo bastante para que isso ocorra. Muito, muito, muito. Porque eu posso falar por mim. Meu pai era uma pessoa super simples e ele falou, eu vou dar para meus filhos tudo o que eu não tive. Então, a minha geração, que é a geração dos boomers, babies, foi que virou essa praga que está hoje. porque os nossos pais deram para a gente tudo o que eles não tinham. E aí, elas foram dando mais, o outro foi dando mais, o outro foi dando mais. E aí? Da onde vem? Eu sempre falo, vocês não sabem quanto custa ganhar 100 reais. Ah, só 100 reais. Eu falei, então, quanto custa? Entendeu? Então, isso, eu acho que é minha responsabilidade, minha filha, meu neto, de ser tudo mimimi, porque eu dei demais. E quando você para de dar, aí vem, o pessoal fica muito bravo. Então, está na hora da gente voltar. E eu acho que essa pandemia fez isso, se o filho deixar de a gente conversar com ele. A minha família é muito de contar história, eu acho isso bárbaro. Tem um amigo japonês. É, a saúde mental que eu estava falando era justamente isso. Então, saber da história, qual a sua referência? Que nem eu tenho muitos amigos japoneses, os japoneses, quando vieram para o Brasil, eu sou de São Paulo, no Ipiranga, eram italianos e japoneses. E ninguém falava com os japoneses, que eram vizinhos da minha mãe. E minha mãe foi a única pessoa que ficou amiga dos japoneses. Então, ela é madrinha de um monte de japoneses. Ela quase casou com os japoneses. Quase. Casou. Mas o quê? E eu aprendi muito com esse povo, sabe? O povo também judeu, o povo libanês, que em São Paulo é um monte de gente. E hoje a gente não tem isso. Ninguém conta história para o filho. Ele não sabe dos ancestrais, de onde vem tudo que a gente tem hoje. Se a gente está desse jeito, é que eles fizeram bastante coisa boa. O pessoal sabe que os BEPs já fizeram coisa ruim. Não, a gente fez coisa boa também. Então, é por aí. de se orgulhar, é um meio dessa retomada de raízes, dessa volta. Isso é muito importante. E você reconhecer muitas coisas que você sofre, assim, sofre, entre aspas, o impacto nesse momento. Mas por quê? Por questão de criação, por questão de como foi o passado. Então, a hora que você dá essa oportunidade de contar essas histórias, você está ensinando a entender e ensinando a perdoar. porque tem muita coisa que a gente não leva em consideração. Ah, por que fez? Mas por que que a história é essa? Por que que fulano agiu dessa forma? Então, é um jeito, é um meio de você levar a compreensão. A Vanessa estava aqui e ela disse aqui na sala, a gente agradece a presença, ela teve que sair, deixou um recadinho aqui parabenizando o evento, Leila, e ela disse que tinha que voltar para os doces, voltar para o açúcar, que coisa, que coisa boa. E ela disse uma coisa muito gostosa, que a grande salvação de tudo e do mundo está no amor e é exatamente por aí. A hora que a gente ama. Amar não quer dizer você abraçar e beijar o tempo todo, você achar ótimo, maravilhoso. É você entender, você tolerar, você perdoar, você... Compaixão. Exatamente. Conseguir seguir adiante. E falando em compaixão, falando em tudo, a gente vai chegando no final da nossa live, só quero fazer mais uma pergunta antes de fazer um pedido. O sucesso, então, vocês concordam, que nasce de tentativas, falhas e transformações? Exatamente. Se você não errar ou não tiver a... fizer exercício, né, de fazer novamente, você não aprende. então, isso vai evoluindo. É lógico que você não precisa errar nas mesmas coisas, né, porque para você fazer, para você obter resultados diferentes, você tem que ter ações e estratégias diferentes. Eu queria só complementar... Claro. Se você me permite, que a gente está falando com um monte de gente aí, empreendedores, empreendedoras, e que tem aquele... o lado que a gente está chamando de hard skills, que é o perfil técnico das pessoas que têm diplomas, que têm formação e tal, e tem o software skill, que é aquele lado onde entra a inteligência emocional. Isso é muito importante em todo relacionamento, tanto de quem trabalha como empregado, como quem é o empreendedor e que tem equipes, porque é importantíssimo a comunicação, a liderança, a flexibilidade e resiliência, o trabalho em equipe, a criatividade, proatividade, a empatia, se colocar no lugar do outro, ética no trabalho, que é seguir as regras de onde você está trabalhando, ou que seja bem claro, o pensamento crítico para que as coisas possam evoluir e não dizer assim, se eu falar alguma coisa, eu vou ter que explicar. Não. Tem que ter um pensamento crítico e respeitoso e sempre atitude positiva. Esses são os dez pontos do soft skill que são muito, muito exigidos hoje para as empresas que querem ter alta performance, como a Fernanda bem falou no início. Exatamente isso. Fernanda? Daniela? Eu acredito muito que o sucesso ele seja muito subjetivo também, né? Porque o sucesso é a nossa felicidade interna com aquilo que a gente está realizando e se realizando em fazer. O sucesso não é para os outros, o sucesso é para nós. A gente sentir que tem sucesso no que estamos nos propondo a fazer, independente do tamanho, do faturamento, enfim, primeiro é como pessoa e aí você externa isso e acaba viralizando um sucesso profissional, financeiro e tudo mais, né? Exatamente. Perfeito. Eu achei perfeito isso que a Miriam falou e que a Dani agora completou porque eu acho que primeiro ponto a gente tem que perguntar o que é sucesso para mim, né? E para mim, o que é sucesso? Para mim, sucesso é andar de carrão? Não, eu não ligo para carro, não. Então, sucesso para mim ter uma moto. Não, eu não gosto de moto. Não, para mim, então a gente tem que ver o que é um sucesso. E o ano passado eu descobri o que é o meu sucesso, o que é sucesso para mim. O meu sucesso, Fernanda, eu gosto muito, assim, eu tenho um relacionamento muito diferente porque eu tenho uma família de forma diferente, né? Eu fui criada pela minha avó, pelos meus tios, não fui criada pela minha mãe, não tenho pai. Então, para mim, o meu sucesso é, de alguma forma, eu trazer orgulho para eles. E daí, quando eu vi meu tio, que é o meu pai, né? Falando assim para mim que eu dava orgulho, que tal, eu fui embora e eu chorava indo embora para a casa da minha avó que eu falava assim, gente, isso é um sucesso. se hoje perguntasse naquele dia, Fernanda, você quer um milhão ou você quer isso? Então, eu, Fernanda, para mim, aquele é o sucesso. Só que a gente só vai conquistar isso, no caso, o orgulho para a família, para o parente, para o marido, sei lá, para os filhos, cada um vai escolher aí o que quiser, se a gente se regaçar a manga para fazer. Porque se eu ficar em casa, lá com o currículo guardado na gaveta, o conhecimento, eu não vou realizar nada, eu não vou conseguir realizar nada. Então, eu acho que o sucesso é você conseguir atingir as suas metas. Daí, cada um vai saber o que é o seu propósito. É isso aí. Exatamente. Bom, eu acho, pelo tempo aqui que nos foi passado que a gente está chegando no final, eu queria, assim, um minutinho só para cada uma de vocês, antes de eu encerrar, que deixasse a sua mensagem. Final de ano, Natal, a gente está chegando em mais um final de um ano completamente atípico, diferente de tudo que nós sonhamos e que nós imaginamos. O começo eram elucubrações, a gente pensava, desejava, isso passa, já vai acabar e, de repente, quando você está caminhando para alguma coisa, você retrocede. Então, isso daí merece essa reflexão que nós fizemos aqui e eu queria que cada um de vocês deixasse essa, uma mensagem super, mega, hiper positiva, porque nós vamos vencer. Eu gostaria de lembrar que é muito importante sonhar e que o sonho não tem tamanho. Então, se você vai sonhar, sonha grande, porque custa a mesma coisa. É o mesmo tempo. Você, Fernanda? Eu gosto de pensar que nós estamos vivendo num momento que a gente, antigamente, a gente falava assim, tem que mudar, eu preciso adaptar. acabou, não precisa, tem que mudar. Não é mais a história, eu tenho que ter um site, eu tenho que fazer. Então, nós não, ah, mas eu não sei, ninguém nasceu árvore. Então, mude, né? E para as pessoas que estão pensando que a empresa, puxa, olha como está, está ruim, ou uma frase para encerrar é, a lagarta pensou que tudo acabou e ela virou borboleta. né? Então, sempre tenha esperança e tenha esperança e faça a sua parte porque as coisas vão acontecer. Dani? Eu acho que em primeiro, em primeiro momento eu sempre falo da fé, o quanto somos regados e conduzidos pela nossa fé, né? Tudo que a gente crê e tudo que a gente acredita. E a gente acredita, sim, que isso vai passar, a gente acredita, sim, que dias melhores estão por vir, mas a gente precisa aproveitar muito o hoje, né? O percurso de hoje do nosso dia, o que a gente pode fazer hoje para melhorar, como a gente pode ajudar ou contribuir com uma pessoa hoje. Está muito difícil, qual o planejamento de 2021? Não conseguimos, né? Vislumbrar muita coisa meses à frente, mas o hoje ele é muito importante. Então, assim, hoje eu tenho o prazer de estar aqui dividindo o meu tempo com vocês, aprendendo, ouvindo pessoas maravilhosas. Então, hoje, para mim, está sendo um dia maravilhoso. E eu queria que todo mundo soubesse aproveitar muito o hoje, né? Porque hoje eu vivia uns dias atrás tendo meu pai comigo, hoje eu não tenho mais ele, né? hoje, quantas pessoas estão indo para outras estarem nascendo? Então, hoje é muito importante. E hoje, muito obrigada. Leila? Lindo, Leila. Bom, meninas, eu acho que a gente sempre tem que acreditar, eu sou uma otimista desde que eu nasci, eu acho que tudo sempre vai dar certo, eu fiz um projeto de vida e não foi esse que eu segui, né? Eu aprendi tudo sozinha aqui em Sorocaba, mas foi muito bom. Então, você tem que acreditar em você, porque às vezes você faz uma coisa que você faz o seu projeto e ele não é, mas eu ganhei de presente estar aqui em Sorocaba, conseguir conquistar grandes amigos e eu acho que isso que é o importante, né? E também peço que a gente esteja cada vez mais perto da natureza, porque é com ela que a gente aprende muita coisa. Tem gente que não vê que lua que está, não sabe que árvore que está é plantada na frente da casa, então o homem está assim porque a gente se distanciou da natureza. Então, gente, eu desejo para vocês um Natal pleno de paz e, se possível, com os entes que vocês amem, né? E vamos também esperar o melhor para 2021. Contem sempre com a gente, do CEMEC, da Associação Comercial. Um grande abraço a todas, muito obrigada, Daniela, Fernanda, Miriam, Beatriz, Aline, Sandra, Carla, Carla Cristina, Magali, Denise Batistela, Renata, Larissa e Regina, que é minha primeira lá de São Paulo. Então, a gente é um pouquinho de cada um que está aqui, né? E hoje a gente está sempre melhor, com certeza, com esse pessoal incrível. Um beijão, até breve. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também de estar com vocês, gente, amei. Obrigada, foi uma tarde muito gostosa. Eu imaginava e eu acreditava que ia ser um encontro bom, como sempre acontece com esses eventos que o CEMEC cria, mas não vou dizer que me surpreendeu, mas me deixou plena. Eu saio daqui enriquecida, saio muito feliz, honrada com o convite, Leila, e agradecendo você, Fernanda, você, Miriam, você, Dani, Leila, todas as pessoas que estão aqui, que não estão mais presentes, que eu não visualizo, mas eu quero agradecer a todas elas em nome da Sandra Lanças, que eu estou vendo aqui. Muito obrigada pela, muito obrigada pela presença e participação. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem de Natal para todos vocês. Eu espero que a gente se veja, mas de repente, se nós não virmos, nós temos que aproveitar, como disse Dani, hoje. Exatamente, estamos aproveitando hoje. Nós temos que pensar na beleza da borboleta, como a Fernanda falou. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. E estendendo esse pensamento para o momento especial que vivemos, vamos desejar para você, que nos acompanha, para vocês que estão aqui, um Natal mágico, que possa transformar a saudade e a distância em agradecimento pelo tanto que já compartilhamos. A preocupação em esperança de que tudo isso vai passar. A dúvida em certeza e fé de que atravessaremos as dificuldades com o coração em paz. E os porquês disso tudo em respostas que nos falem de amor. Então a todos vocês muito obrigada, uma boa tarde, um feliz Natal e que o ano novo abrace a todas nós com novas perspectivas. de amor, um feliz Natal e que o ano novo vai passar Obrigado.